De todo o relato da paixão que os evangelhos nos fazem, poderíamos nos perguntar qual foi o momento em que Jesus mais sofreu. Esta pergunta também foi feita por uma jovem de 22 anos, em 1943, Kiara Lubitsch. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Nos refúgios, durante os bombardeios, liam o evangelho. Haviam descoberto que Deus amou é o único ideal que nenhuma bomba pode destruir. Depois saíam para buscar nos escombros os falecidos e atendeu os feridos. Uma das jovens ficou gravemente doente devido às condições higiênicas dos feridos. Chamaram o padre e Kiara, antes de que ele desse a unção dos enfermos à jovem, aproximou-se dele e lhe perguntou qual foi o momento em que Jesus mais sofreu em sua paixão. O sacerdote respondeu, eu acho que foi seu grito na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Então Kiara reuniu suas companheiras ao redor da cama da jovem doente e lhes propôs que se unissem a Jesus abandonado. O escolhessem para amá-lo para sempre, em todos os sofrimentos, nos próprios e nos de toda a humanidade. São João Paulo II dizia que a experiência humana do abandono de Jesus na cruz, quando grita, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Responde a uma dor compartilhada pelas três pessoas da Santíssima Trindade, sofrida por Deus Pai, que a permite por amor aos homens, e pelo Espírito, que cala para que Jesus possa culminar a obra redentora. E também por Jesus, é o rasgar-se de Deus por amor aos homens. Sim, Jesus pelo menos por um instante sentiu o abandono do Pai, e não poderia ter sido de outra maneira, porque como explica São Irineu, Jesus não remiu o que não assumiu. Se salvou todos os homens de todas as dores, das injustiças, dos tormentos, dos desprezos e do próprio sentimento de abandono de Deus, é porque Ele na cruz tornou-o as suas, sofreu-as em sua própria carne e em sua própria alma. Por isso, a esse Jesus crucificado e abandonado, não podemos vê-lo somente refletido nas imagens. Precisamos vê-lo, acima de tudo, em nós mesmos, quando nos sentimos abandonados, e nos outros, quando se sentem abandonados. Podemos e devemos reconhecê-lo e dizer-lhe, És tu, o rejeitado, marginalizado, esquecido, solitário, o caluniado, maltratado, enganado, zombado, o desprezado, entristecido, angustiado, anulado, e abraçá-lo, dizendo, Eu te amo assim. E então dá o salto quantitativo, amando-o, fazendo sua vontade, pedindo-lhe, age em mim. E podemos, inclusive, com nossa vida, dar testemunho de que Jesus crucificado e abandonado acompanhou toda a solidão, iluminou toda a escuridão, preencheu todo o vazio, anulou toda a dor, apagou todo o pecado.